O importante é que a equipe é a equipe campeã nacional e vai chegar ao Final Four da Liga Sul-Americana. Sabemos as dificuldades, temos um elenco que está reduzido, agora estamos sem o Pivô e o Lucas e vamos para representar o Brasil da melhor forma possível como equipe campeã nacional. O jogo foi um jogo difícil, mas sabíamos que no último quarto o time ia conseguir jogar com consistência, chegou a abrir 10 pontos, não era para terminar desse jeito, erramos, entregamos umas bolas, mas a equipe mostrou que quando joga equilibrado e no último quarto é uma equipe decisiva com jogadores decisivos. Olha, nós somos os tricampeões, temos que estar representando o Brasil no Final Four, junto com o Flamengo, somos a equipe a ser batida nesse campeonato nacional e temos que representar bem o Brasil. Nós fomos campeões sul-americanos de 2010 e temos condições de tentar o bicampeonato, sabendo que vai ser difícil jogar lá em Corrientes, mas vamos fazer o nosso melhor. A equipe está no início da temporada, não teve um campeonato, jogos preparatórios fortes e vai ser difícil, três jogos com difíceis contra times difíceis e vamos tentar diminuir o nosso ritmo de transição, fazer um jogo mais equilibrado, como eu falei, para tentar sempre ganhar o jogo no último quarto. Acho que evoluiu do ano passado para esse ano, está com um modelo parecido com a Liga das Américas, está com estrutura mais organizada, com televisão, com público e a gente espera que isso cresça, porque é importante para patrocinadores e para o basquete brasileiro. Legenda Adriana Zanotto